Eu sempre me faço essa pergunta e quando eu vou fazer cópia, a primeira coisa que eu faço é o estudo do público-alvo, é para quem que eu estou falando. Então, a sua cópia, ela só vai funcionar a partir do momento que você estiver levando a mensagem certa para o público certo.